Fala galera, beleza? Pessoal, eu fiz um vídeo um tempo atrás falando sobre como fazer um anúncio na plataforma do Facebook, lógico, anúncio para o Facebook e também para o Instagram, ok? Porém, galera, ontem eu fiz um anúncio aqui, eu estava acompanhando aqui agora as mensagens e eu decidi fazer esse vídeo para mostrar para vocês o que eu chamo de a mágica do Facebook e do Instagram, obviamente isso falando com relação a anúncios, então ontem, eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco, fiz um anúncio aí no final do dia, sei lá, finalizei ele, era umas 7 da noite mais ou menos, e aí coloquei para rodar ontem à noite e hoje estou acompanhando aqui os resultados, então isso serve para você que já trabalha com Instagram ou Facebook ou de repente você tem uma loja e um comércio, você trabalha com algum tipo de serviço e você ainda não tem uma presença online, mas você fica ouvindo falar sobre, ah, venda no Facebook, venda no Instagram, mas afinal como é que funciona isso? Então já aproveitando aí no meu canal S7 Next, eu tenho várias dicas de como trabalhar no Instagram, de como trabalhar no Facebook e também no YouTube, ok? Então você que ainda não domina essas mídias sociais aí, esses meios de comunicação, de negócios também, então dá uma olhadinha no meu canal S7 Next, pesquisa aí se você não conhece, não sei onde você está vendo exatamente esse vídeo, mas dá uma olhada que tem bastante conteúdo para que você possa levar o seu negócio para a internet, principalmente Instagram e Facebook, ou se você já tem, para que você possa entender um pouco melhor como funciona todo esse jogo da internet e que você consiga vender ainda hoje, independente do dia que você está vendo isso aí, ainda hoje, ainda que você esteja vendo esse vídeo num domingo à noite, mas se você fizer as dicas que eu estou dando aí no canal, principalmente a questão de ter um Instagram bem montado, ter uma página no Facebook, se é o seu caso, e trabalhar também a questão dos anúncios e ter uma constância. Eu explico melhor em cada vídeo aí no meu canal, ok? Mas eu vou mostrar para vocês aqui como funciona a questão dos anúncios, vou mostrar para vocês o resultado, porque geralmente a gente que faz vídeos falando sobre esse tipo de assunto, geralmente a gente fala como fazer, tanto é que eu vou deixar o link de como fazer um anúncio básico no Facebook, o mesmo anúncio que me traz resultado aqui, está aqui, eu vou mostrar para vocês os resultados, já tem gente para ir na loja hoje, ok? Está indo lá na loja agora, enfim, vou mostrar para você como isso acontece, então eu vou deixar o link de como fazer o anúncio e aqui agora eu vou mostrar para você a mágica, eu fiz um anúncio ontem, à noite, e hoje eu só recebi, estou recebendo aqui as mensagens e já tem gente indo para a loja, fechar negócio, ok? Ah Sérgio, todo mundo que vai para a loja ou que fala através do Instagram, do Facebook, vai fechar negócio? Nem todos, mas é melhor que alguém faça contato, como está fazendo aqui, do que teu negócio estar aí na internet sem receber nenhuma mensagem, nenhum contato, nada, eu acho que é bem melhor, ok? Então acompanha aí que eu vou mostrar para vocês os resultados que eu recebi desse anúncio simples, é um anúncio simples, um anúncio básico, você também pode fazer, inclusive eu vou deixar o passo a passo, o link do passo a passo aqui, se você está vendo no YouTube, vai estar aqui embaixo o link e vou deixar também no final do, acho que é para cá, né? No final desse vídeo eu vou deixar um, como que eu posso dizer assim, uma telinha para que você possa clicar e ver como que eu faço esses anúncios, esse mesmo anúncio que você vai ver o resultado chegando aqui agora, dá uma olhadinha aí, vou mostrar para você o resultado aqui agora, acompanha aí. Ó galera, para que você entenda bem detalhado essa questão, ó, então eu fiz o anúncio aqui ontem, como eu falei para vocês, ó, tinha um anúncio que já estava rodando, mas o que eu fiz ontem foi esse aqui, ó, eu explico aí no canal como fazer um anúncio como esse, ok? Então tá aí, eu fiz o anúncio ontem à noite e hoje, hoje eu estou aqui colhendo os frutos desse anúncio, como eu falei, inclusive já tem gente indo para a loja, então deixa eu colocar aqui, ó, para que a gente possa acompanhar aqui no celular, que é onde eu faço a maior parte das coisas, é onde eu recebo as mensagens, é onde eu faço o meu movimento, ok? Deixa eu só encostar aqui para ver se dá menos reflexo, vamos ver aqui, tá? Ó, então ó, para você entender essa questão aí, ó, então ontem eu fiz o anúncio, hoje galera, ó, a mágica que eu quero falar para vocês é o seguinte, ó, lógico que já tem as mensagens comuns que você recebe aí no seu Instagram ou no seu Facebook, mas por exemplo, ó, esse anúncio eu fiz voltado para fechar negócio, entendeu? É o que eu explico no anúncio, são anúncios para você fechar negócio, se eu puxar aqui, ó, ó, aqui eu já respondi alguns, ó, e esses aqui, ó, tá vendo essa foto vermelhinha? É a foto ou a arte que eu coloquei no anúncio, ó, já tem mais um aqui, ó, perguntando o valor do carro, ah, só para você entender, tá? Vamos voltar um pouquinho aqui, só para você entender, aquele anúncio que eu fiz é para esse Instagram, ó, carros.sbc, é um projeto de venda de carros que eu tenho aqui na minha cidade, em São Bernardo do Campo, eu também explico um pouco melhor no meu canal sobre como é esse projeto, como funciona, como que eu consigo vender carro, enfim, tá aí. É, mas aqui, ó, eu fiz para esse Instagram e também tem a página no Facebook, eu ia deixar aberto aqui, acabei nem deixando, mas enfim, então, as pessoas que vão, que verem o anúncio que eu fiz, elas vão vir para cá, para o Instagram, como está mostrando aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, tem o pessoal já comentando, ó, isso aqui é no anúncio, está vendo? Ó, o cara está perguntando aqui, ó, quanto está saindo o i30? Ou seja, se eu tiver i30 e eu tenho, nós temos na loja, então eu já vou negociar com mais um aí, ó, vamos lá, vamos lá, mais um, vamos pegar mais um comentário aqui, que para você ver a mágica que acontece aí no Instagram e Facebook, ó, aqui, ó, outro cara, eu perguntando em outro carro, ó, valor do carro e quantos KM tem? Então eu vou responder para ele, é um carro que nós temos na loja, então também é um possível comprador, ok? Vamos lá, vamos ver mais um aqui, que eu lembro que eu respondi, isso eu respondi só hoje, viu? Agora que são, é meio dia e 40 aqui, quase uma hora na verdade, ó, outro aqui, ó, onde fica a loja? Ah, esse aqui eu estou falando com ele no WhatsApp, ó, vou mostrar para vocês, ó, esse Sérgio aqui, ó, eu estou falando com ele, ó, ele está marcando para ir na loja, ó, e isso aqui é tudo fruto do anúncio que foi feito ontem, ó, esse aqui eu vou responder para ele daqui a pouquinho, porque eu quero mostrar para vocês aqui o WhatsApp, nesse anúncio que eu fiz lá, nesse anúncio que eu fiz lá, eu coloquei a, eu coloquei um botão, um botão para a galera que se interessar, clicar e se ela preferir no caso, né? Ela vai direto para o meu WhatsApp, que no caso eu vou mostrar para você aqui, ó, por exemplo, ó, esse rapaz aqui, ó, ó, ele pediu o endereço, então ele pediu um carro, já mandei o link para ele aqui do carro que ele quer, então ele vai na loja daqui a pouquinho, tá vendo? Eu vou passar o endereço aqui agora para ele, mas isso aqui veio do anúncio, ou seja, eu fiz o anúncio ontem à noite, hoje antes do meio-dia, praticamente, eu já mandei um cara para a loja, de repente se a tua loja aí, o teu negócio está fechado, ou de repente até você tem uma loja online, só online, e não está tendo contato nenhum, então está aí, ó, essa é a mágica do Instagram e do Facebook e logicamente, juntamente com isso, o anúncio, eu acho que o outro eu acabei aqui até, deixa eu ver aqui onde é, aqui, ó, achei, ó, então, ó, dois contatos que vieram direto para o WhatsApp, eles viram anúncio lá no Facebook e no Instagram, não sei em qual dos dois eles viram exatamente, mas está aí, ó, esse rapaz aqui é um outro contato, está vendo, ó, é um outro contato aí que também mandou aqui a... mandou aqui o... o que ele queria e a gente está negociando aí, ele também vai passar na loja. Então, galera, eu estou mostrando isso aí para vocês, para vocês verem, ó, está chegando mais, está vendo, ó, eu acabei de voltar aqui, já está chegando mais uma galera aí, entendeu? Então, essa é a mágica dos anúncios do Facebook e do Instagram. Então, está aí, ó, mostrei para vocês que funciona, eu achei que era interessante compartilhar isso com vocês, porque tem uma galera aí que, às vezes, já até tem negócio no Facebook e até mesmo no Instagram, mas, é, de repente não tem resultado, não fecha a venda, então, está aí, ó, está aí o passo a passo, é, como eu falei, tem como você, tem como você fazer o anúncio, porque eu tenho aí no meu canal, estou até puxando aqui agora, eu tenho aí no meu canal o... de como fazer esse anúncio, igual eu fiz esse aqui, ok? Então, está aí, está de graça para você, basta você querer ir fazer, ok? Então, está aqui, ó, o meu canal, S7 Next, está vendo aqui, ó, então, aqui eu tenho várias dicas voltadas para Facebook e Instagram, inclusive, como eu falei, eu tenho aqui um vídeo aqui, ó, anúncio, eu fiz um vídeo aqui detalhado fazendo um anúncio, ó, aqui é como criar um anúncio direto no perfil do Instagram, ó, se você quiser criar direto pelo perfil do Instagram, eu tenho um vídeo aqui, ó, está vendo, ó, então, está o passo a passo, aqui, ó, como fazer anúncio no Facebook, está vendo, ó, tem aqui também, que é esse que eu falei para você e eu vou deixar o link e várias outras coisas aqui, ó, como adicionar fundos à sua conta do Facebook, é, boleto para adicionar fundo, quanto, enfim, está aí, ó, tem tudo aí no canal, basta você acessar e começar a fazer o que tem que ser feito e eu tenho certeza que você também vai ter resultado, assim, como você viu chegando ali, é, no meu celular e eu tenho certeza que vai continuar chegando, porque esse anúncio está rodando e aos poucos vai chegando o resultado aí, beleza? Então, galera, então, por enquanto era isso, é, como eu já prometi, aos poucos eu vou disponibilizando para vocês aqui no canal dicas também de Instagram, Facebook e YouTube, né, o outro, outro nicho aí que eu tenho trabalhado também, beleza? Então, por enquanto era isso, até a próxima, valeu! Tchau! 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 Tchau!